E olha, a loja de uma rede de eletrodomésticos foi furtada hoje de madrugada no calçadão de Prudente. Uma das portas de ferro foi arrombada. Segundo o registro da polícia, o gerente da loja disse que foi acionado pela empresa de segurança durante a madrugada. Ele foi até o local e constatou o furto de aproximadamente 60 celulares e tablets que estavam nas vitrines como esse que nós estamos vendo. Olha só, de acordo com a polícia, a loja ainda não terminou toda a conferência para saber a quantidade exata de produtos que foi furtada. Bom, caso é investigado.